Bom, microfone da central do Timão ligado aqui diretamente da Fazendinha, depois de uma grande vitória do Corinthians contra o Bahia, 4x2 no Flacar. É, a situação não estava muito boa, mas zagueiro Renato decidiu ter uma tarde e noite de artilheiro. E aí Renato, fala dessa partida por favor, meu velho. Ah, muito feliz pelos gols que eu fiz hoje, dedico a minha família. A gente sabia que seria um jogo difícil, que em momentos do jogo teriam adversidades, mas conseguimos fazer os nossos gols e sair com a vitória. Pois é, e um resultado além da grandiosidade da partida também para a sequência do campeonato, que o Corinthians não estava muito bem, agora já pode dar até um salto na tabela, né Renato? Sim, a gente não teve um início muito bom, perdemos jogos dentro de casa, fora de casa. Agora, no último jogo a gente venceu e conseguimos vencer esse. Agora é descansar que já tem um Grêmio no sábado. E aí, o Larutia vai voltar, já pode escalar o Renato de centroavante ou não? Quem dera, né? Valeu, valeu Renato, é isso aí. Tamo junto.